Bom dia, me chamo Maria Iris, eu moro aqui no bairro Ponte. Hoje estou aqui para pedir a ajuda de vocês, de todos que estão precisando nesse momento. É uma prótese que eu quero conseguir, para isso eu estou realizando esse sorteio dessa rifa. O ponto é 10 reais, você ajudando, com 10 reais você escolhe o número para participar do sorteio. Sim, já fiz o levantamento da prótese. A prótese custa 8 mil reais, porque ela é com trava, que é para ficar tudo direitinho na minha perna. E para eu voltar a andar, eu preciso muito da ajuda de todos, para eu conseguir a minha prótese. Estou vendendo aos poucos, mas a previsão da rifa, do sorteio, só vai ser feita quando eu conseguir vender os 300 pontos. Porque eu tenho que vender... Quer dizer, é arrecadar fundos. Sim, arrecadar fundos para ajudar na minha prótese. Quem quiser comprar, pode entrar em contato com o meu número de WhatsApp, 981 96 92 67. Aí aqui tem o númerozinho do Pix, para também a pessoa que quiser fazer um Pix. Quem não quiser comprar a rifa, pode fazer também a doação de valores. Não importa o valor, pode ser de dois reais, cinco reais. Mas o importante é ajudar a Isa Maria nessa campanha. Vamos todos dar as mãos nessa campanha do bem. Sim, eu sofri esse acidente no dia 15 de agosto de 2022. Sim. Aqui na Avenida, José Castro, da escola aqui, perto do Luiz Azevedo. Esse acidente foi muito grave, muito forte. Fui arremessado por cima do parabriso do carro. Fui parar perto do muro da escola do Luiz Azevedo. E onde o doutor não conseguiu salvar a minha perna. Sim, eu estava chegando, eu vinha deixar aqui a chave para a minha filha. Inclusive, eu estava até a trabalho, né? Eu ia só passar aqui para deixar a chave e ia continuar o meu trabalho. Mas não consegui por conta desse grave acidente. De moto, foi de moto. E a pancada foi muito forte, que esmagou a minha perna. Como todos sabem, me conhecem, não sou pessoa de estar parada. E agora me vejo nessa situação. Então, eu estou aqui, mas é mesmo pela ajuda dos amigos, né? Que estão me ajudando, que me ajudam me acolhendo. Conversando também, me fazendo visita, né? Não é fácil, né? Eu nunca fiquei parada assim dentro de casa. Tenho nove meses que sofri esse acidente. Então, para mim, não é fácil. Aí, por isso, estou pedindo a todos a ajuda. É para mim conseguir comprar a minha prótese, para me voltar à minha vida ativa de novo. A trabalhar, a fazer atividade. Porque não está sendo fácil para mim.